Você sabe o que é dislexia? É um transtorno de aprendizagem que aparece na maioria das vezes durante os primeiros anos escolares. A criança com dislexia tem dificuldade de entender, memorizar, raciocinar letras e palavras. E o problema é que quando a dislexia não é identificada ainda na infância, a pessoa pode carregar consequências por toda a vida. A boa notícia é que a dislexia tem tratamento e a atuação de diversos profissionais pode proporcionar uma melhor qualidade de vida. O Rias teve um diagnóstico tardio da doença, mas desde criança começou a notar algumas situações que o alertaram. Na minha infância, quando eu estava aprendendo as palavras, eu tinha muita dificuldade, principalmente no primeiro ano, quando tinha ditado. Um dia tinha ditado, um grupo de palavras, outro dia tinha ditado. E eu ficava apavorado, eu lembro de olhar para a turma e a turma toda tranquila, e eu apavorado. Só que era no interior de Minas, na época de 80, então não teve facilidade para encontrar um profissional para diagnosticar o problema. Quando foi agora, em dezembro de 2020, aí sim, eu procurei um profissional, um médico, e foi diagnosticado o déficit de atenção com a dislexia. E mesmo com o diagnóstico da doença, a vida do Rias seguiu normalmente, mas agora de forma melhor, com o auxílio do tratamento. Com a medicação correta, com o tratamento correto, agora o mestrado está fluindo, inclusive deve terminar até o final do ano, né? E tem a questão do trabalho também, que auxiliou muito no trabalho, não tem nem o que comparar com o antes e o depois, porque foi muito melhor. Ele ainda fala quem é o Rias antes e após o diagnóstico. Agora, muito mais focado no estudo, conseguindo fazer, compreender as palavras, as leituras que eu faço. Hoje mesmo, eu acordei 4 da manhã para ler um artigo, que isso para mim era impossível pensar um tempo atrás de acordar tão cedo para poder fazer uma leitura dessa. Falar sobre a dislexia ainda é um desafio, pois nem todos conseguem entender como esse distúrbio se manifesta. Patrícia é psicopedagoga e fala sobre a doença. O transtorno da dislexia é um transtorno de aprendizagem, de leitura, mas que acomete a escrita. Geralmente, é detectado quando a criança entra num processo de alfabetização, que ela vem trabalhando normalmente, se desenvolvendo normalmente, mas quando chega no momento de leitura escrita, alguma coisa sinaliza essa dificuldade na aprendizagem. Mas como identificar os primeiros sinais? A criança, na idade de 6 anos, quando é mencionado para ela algumas atividades de leitura e escrita, ela apresenta essa dificuldade. Uma dificuldade de memorização de letras, uma dificuldade de entender que a letra tem um som. E aí, os professores, a escola, precisa estar bem atento nesse momento, para que possa fazer essa estimulação. E se depois de algum tempo, com essa estimulação, nesse momento de leitura e escrita, a criança ainda apresentar dificuldade, ela tiver dificuldade de escrever o nome dela, aí sim, precisa avisar a família, precisa indicar uma avaliação interdisciplinar, que é o mais adequado para esse transtorno da dislexia. Com a capacidade de aprender a escrita e também a leitura, a doença pode tornar a vida de uma pessoa adulta desafiadora diante da necessidade de se comunicar. A solução está no acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, composta por diversos profissionais, para melhoria da qualidade de vida. Paola é fonoaudióloga e destaca a importância do acompanhamento com este profissional. O trabalho com a dislexia é um trabalho interdisciplinar, e na parte da fonoaudiologia a gente trabalha a consciência fonológica. O que é a consciência fonológica? Entender a relação entre letra e som, saber quais são as letras e quais são os sons dessas letras. De acordo com a Associação Brasileira de Dyslexia, a doença pode atingir de meio a 17% da população mundial, podendo acometer pessoas com inteligência normal ou até mesmo superior. E isso persiste por toda a vida. Essa neuropsicóloga fala sobre o processo de avaliação da dislexia. Na avaliação da dislexia, dentro de um contexto interdisciplinar, a neuropsicologia vai contribuir com uma análise da funcionalidade cognitiva dessa pessoa, onde são analisados aspectos como a inteligência, para identificar se existe algum déficit cognitivo, algum comprometimento que justifique essa dificuldade de aprendizagem. A causa do distúrbio é uma alteração cromossômica hereditária, o que explica a ocorrência em pessoas da mesma família. Pesquisas recentes mostram que a dislexia pode estar relacionada com a produção excessiva de testosterona pela mãe durante a gestação da criança. Ainda de acordo com ela, o período de tratamento depende da necessidade individual de cada paciente. Depende do nível, do grau, do quadro clínico. Por exemplo, casos mais graves, esse tratamento vai ser muito a longo prazo. Casos mais leves, às vezes a pessoa vai fazendo as intervenções, aprende, desenvolve habilidades, e aí ela vai desenvolvendo estratégias compensatórias para lidar com situações do dia a dia. Então, esse prazo não é definido, estipulado, depende muito da gravidade do quadro, leve, moderado ou grave.